Música A revista Brasileiros realiza o seminário Brasileiros Rumos da Economia, Desafios para o Crescimento e conversa agora com Otávio de Barros que é economista-chefe e diretor estatutário do Banco Bradesco. A reação da economia deve acontecer mesmo no segundo semestre como espera a equipe econômica do governo? Na verdade há algum sinal no preço dos ativos financeiros de que as coisas estão melhorando, que o pior já teria ficado para trás. Nosso modelo sugere que da confiança no preço dos ativos para o lado real, para o lado empresarial, toma um certo tempo, de 3 meses a 6 meses. É bastante intuitivo que daqui ao final, no último trimestre desse ano provavelmente, nós já tenhamos elementos de melhor confiança e de retomada da atividade. Afinal de contas nós vamos sair de uma queda de PIB de 1,5% esse ano para um crescimento do PIB de 1% no ano que vem. Parece pouco, mas é muita coisa. São 2,5 pontos percentuais de recuperação. E é evidente que em algum momento, nesses próximos 12 meses, nós vamos ter que ter uma recuperação da atividade econômica. A apreciação do dólar vai ter um impacto positivo na atividade industrial? É evidente que a indústria gosta. Eu sou conselheiro da Fiesp há 16 anos. E é evidente que o setor industrial gosta muito de câmbio mais depreciado, até porque a competitividade industrial vem sofrendo há muitos anos. Nós tivemos 20 anos praticamente de câmbio valorizado no Brasil e deficiências de infraestrutura, de logística. O Brasil também tem seus pequenos pecados de ser um país muito fechado, pouco aberto a acordos bilaterais. Tudo isso dificulta, mas o câmbio vem com uma espécie de alento. Eu tenho a impressão que nós já estamos com uma taxa de câmbio bastante próxima daquela que tende a se estabilizar em torno dela, tende a se estabilizar ao longo de 2015. E eu acho que gradualmente as exportações vão se recuperar. Elas só não se recuperarão mais porque o cenário global ainda é muito ruim. A demanda externa é muito fraca. E o comércio mundial está muito fraco também. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia para o setor industrial. Agora, como a inflação aparentemente não é de demanda, é necessário manter a Selic em patamares assim tão elevados? Eu tenho a impressão que a política monetária já chegou no seu fim e hoje está chegando no seu fim. Eu tenho a impressão que hoje o grande desafio do Banco Central do Brasil é conter as expectativas do mercado em relação à inflação de 2016. Nós temos um regime de metas que se baseia muito no ano-calendário. A minha visão é que, depois de 16 anos de regime de metas, já estaria na hora de nós pensarmos numa meta intertemporal que não ficasse necessariamente concentrada no ano-calendário. Porque os nossos modelos já estão indicando que em 2017, no primeiro semestre, a inflação já convergirá para 4,5%. Então, minha opinião pessoal é que talvez já tenhamos ido um pouco longe demais com o aumento de juros. E a taxa de juros tende a se manter inalterada durante um certo tempo. E ainda esse ano nós teríamos alguma queda de taxa de juros. Então, a nossa visão é essa. A inflação, esse ano, de 2015, é de 8%. Ano que vem, 5,5%, 5,6%. Isso é o que o mercado prevê. Com um pouco de sorte, pode ficar um pouco abaixo. Mas em 2017, ela converge para 4,5%. E aí Legenda Adriana Zanotto